Fala galera, beleza? LBG na área. Bom, pelo cenário aqui atrás vocês já devem saber onde é que eu tô, né? Tô dentro do Voyage de 800 reais. Pra quem não sabe, quem chegou agora no canal, eu comprei esse carro de um amigo meu. É um Voyage GLS 88, motor 1.8 AP Alco. Eu comprei ele por 800 reais. Só que eu trouxe ele aqui pra oficina e segundo o meu amigo tava funcionando, mas eu tentei fazer ele ligar e não funcionou. Tem os vídeos aqui, vou botar todos os links na descrição do vídeo aqui, dá uma olhada lá aos últimos vídeos que eu tentei fazer ele ligar, não funcionou. E o que eu acho que tá acontecendo, tá? Esse carro tá com a elétrica dele muito, muito, muito escrota, assim. Não tem outra palavra pra dizer. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já comecei a mexer e ela tá bem bagunçada. Mas então eu vou dar uma geral na elétrica e tentar fazer esse carro funcionar hoje. Hoje eu quero ver esse carro funcionando, eu tô muito ansioso pra ouvir o ronquinho dele, esse AP 1.8 Alco. Ele tem escape direto, galera. Se não me engano, acho que ele tá até com um coletor, eu acho. Eu vou ter que confirmar ali. Mas ele tem escape direto lá do coletor até o final. Ele deve tá com um ronco muito a fuder. Então vamos trabalhar aí e vamos tentar fazer esse carro funcionar hoje. Aqui então, lá no último vídeo eu mostrei pra vocês que de tanto que eu tentei fazer ele ligar, eu acho que eu devo ter ou queimei o arranque, ou queimei algum relé, algum fusível ali. Eu tenho que dar uma revisada nisso depois. Eu nem coloquei bateria ainda, depois eu vou ver. Porque antes disso eu já comecei a mexer aqui no elétrico, ó. Eu mal comecei a mexer e olha a quantidade de fio que eu já tirei. Aqui, eu já tô mexendo aqui, ó. Tem um monte de fio pendurado aqui. Tem fio desencapado pra tudo que é lado. Fio solto, fio que vai pra algum lugar que eu não sei aonde que eu tenho que investigar. Tinha fio solto aqui ligado na... aqui nos vidros elétricos. Eu acho que esse carro tinha alguma interface, algum alarme com interface, alguma coisa assim. E, cara, o mais absurdo é que aqui, por exemplo, ó. Aqui antes tava colado com fita crepe, galera. Os caras botam fita crepe em elétrica. Meu, esse carro aqui não sei como é que nunca pegou fogo na vida dele. Mas, enfim, vamos dar uma geral nessa elétrica aí. E depois quando eu achar que tiver, digamos, aceitável, que eu não... Que eu... Olha só, agora que eu vi isso aqui. Tem uns fios soltos aqui, ó. Tem uns fios soltos aqui. Esses fios parecem ser do chicote original, estão soltos, não sei porquê. Aqui também eu achei um fio, ó. Tem um fio aqui desencapado, encostando na lata. Olha, top. Vamos dar uma geral aqui. Depois quando eu achar que tiver mais ou menos seguro, vou botar uma bateria ali. Ver se vai dar o arranque ali. Tenho que dar uma olhada aqui na caixa de fusível também. Aqui também, olha só, fio solto aqui. Enfim, vamos dar uma geral aí e vamos ver o que vai rolar. Galera, o negócio aqui tá feio, velho. Tive que soltar aqui, ó. A caixa de fusível. Porque eu vi que tava entrando um monte de fio aqui atrás. Deixa eu tentar iluminar aqui pra vocês. Tava entrando um monte de fio aqui atrás. E aí que eu fui ver que o negócio tá feio mesmo. Tem um monte, olha, fio desencapado. Tem fio solto. Tem uns fios entrando nesse chicote aqui. Que eu não sei se algum relé que adaptaram. Porque tinha um motor ali, um reservatório de partida a frio. Que eu acho que foi adaptado. Eu não sei se esse carro vinha original com partida a frio. Eu acho que vinha, mas adaptaram ali bem mal feito. Aí eu arranquei tudo. Mas olha, tá cabuloso aqui, viu? Vou tentar fazer o máximo que eu posso. Não sei se eu pensarei sem elétrica. Mas vou tentar ver que tem fio desencapado. Que tiver desencapado, vou encapar. Enfim, vou tentar dar uma geral aqui. Pra evitar que não pegue nenhum incêndio nesse carro aqui. Porque olha, esses caras que fazem essas coisas nessas elétricas dos carros. Eu tenho vontade de pegar e matar, viu? Porque olha, só matando mesmo. Olha aí, galera, que eu tô falando pra vocês. Esse fio aí claramente ele já derreteu. Eu não sei do que que é. Ele tá ligado naquele conectorzinho ali, ó. Mas olha aqui, ele tá claramente com sinal de derretimento. E tava desencapado ali, ó. Vejam só o perigo que é isso aí. Que bom que eu resolvi dar uma revisada nessa elétrica. Na verdade, não tinha como não revisar, né? Então vamos tentar resolver o máximo possível aí. Deixar esse carro seguro aí pra poder andar. Conecteio o painel aí de volta no lugar. Não sei se ele vai funcionar. Pelo que eu vi ali atrás, ele tá com alguns conectorzinhos daquele... Daquela malhazinha quebrado. Não sei o que vai acontecer. Aqui é o resumo aí de tudo que eu tirei, né? Tem coisa pra fazer. Deixei o cacho frio de ver o solto ali. Vamos ver se não vai pegar fogo em nada. Eu até acho que tem que trazer um extintor pra cá, seria bom. Trouxe a bateria pra cá. Álcool, um pouquinho de gasolina. Vamos ligar aqui o negativo. Espero que não exploda nada. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer quando virar a chave ali. Ó. Olha aí, galera. Ligou a luzinha do bicho. Ligou a luzinha do óleo. Aí, ó. Conta giro. Ele tá meio louquinho, ó. Vamos ver. Eu não botei gasolina no carburador ali. Vou botar um pouco de gasolina. Vou conectar meu tanque de álcool ali. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Botei um pouco de gasolina no carburador. Liguei o tanque. Tô nervoso, galera. Sério mesmo, cara. Se chega a dar um curto ou alguma coisa assim, pega... Tá abado. Nem quero pensar. Vamos lá. Ixi. Empolguei cedo demais. É, olha o que eu tinha falado pra vocês, ó. Que dá outra vez de tanto tentar. Ele não tava, não tá mandando mais... Mais arranque, ó. Tá, então... Começamos mal. Vamos dar uma revisada ali no... No exclusivo. Talvez seja algum relé. Eu vou dar uma olhada lá na frente também. Eu não sei se esse carro tem como ligar direto. Só é uma encostando a chave ali no... No arranque. Eu vou dar uma tentada ali. Já volto. Aí, galera. Não sou eletricista. Mas fuçando aqui com a ajuda do YouTube. Descobri. Ele tava com mau contato aqui no 50, né? Que é o que sai do comutador aqui. Eu tô testando com a chavinha de teste. Agora eu consegui. Até a luz da bateria tá ligando ali, ó. Ó, ele tá virando. Só não tá ligando. Mas ele tá querendo ligar. Vamos ver. Eu vou insistir mais um pouquinho. Não vou ficar gravando. Porque eu vou... Precisa mexer no carburador lá. Se eu fazer ele ligar, eu já mostro pra vocês aí. Como é que ele tá funcionando. Isso se ele funcionar. Curuzem os dedos aí. Bom, até o momento eu gosto aqui de fazer ele funcionar. O que que eu fiz? Só pra vocês saberem. Quem quiser me dar uma dica, fica à vontade. Reforcei o positivo do arranque ali. Laraguei um cabinho direto aqui. Até ele tá esquentando bastante. E de tanto fazer virar a bateria, claro que morreu. Essa bateria do fússio já tá bem ruim. Peguei a bateria desse alávio que eu sei que tá boa. Liguei as duas. Vou pegar o multímetro agora e ver quanto é que tá dando. Fiz um reforço negativo. Que eu acho que o primeiro dele é aterramento. Mas eu não tenho aqueles conectorzinhos. Então eu larguei um cabinho ali. Não sei se vai adiantar muita coisa. Mas vamos tentar virar ali. Nem vou medir a bateria. Vamos tentar virar direto. Ele continua igual que eu tava antes, galera. Quem viu o outro vídeo vai perceber que ele continua igual. Ó. Ele vira muito pratinho. Mas tipo, pelo que eu testei ali, o automático, eu tirei o 12 volts ali do outro arranque. E encostei direto ali, que é o teste que o carro, que o pessoal faz, né? O automático tá virando. Não sei que pode ser. Tá muito fraco esse arranque. Esse contagiro, o malucão, não sei qual é que é dele que tá se mexendo sozinho, hein. Ah, galera. Acho que eu vou desistir. É, galera. Infelizmente, não consegui dessa vez. Falei na missão aí. O carro continua igual. Vocês viram ali que o arranque, ele vira pesado demais. Eu não sei se pode ser o arranque, de repente. Mas eu não sei dizer, não sou mecânico, né? Já comentei isso pra vocês. Tô só admitido aqui, tentando resolver esse problema. Mas vou pedir ajuda de vocês aí. Se você, por acaso, é mecânico. Se você tem aí um Gol Quadrado, um Voyage, uma Paraty, qualquer carro aí com motor AP e já passou por algum problema parecido, coloca nos comentários aí o que pode ser. Se é o arranque. Será que vale a pena eu tirar o arranque do carro e mandar pra algum eletricista arrumar? Porque eu não queria gastar dinheiro com esse carro, né? A ideia desse carro é gastar o mínimo possível, fazer ele andar. Mas se precisar, fazer o quê, né? Pra fazer o motor funcionar, acho que vale a pena aí. Não sei quanto que custa. De repente, uns 100, 200 reais deve ser mais ou menos uma restauração de um arranque, né? Imagino eu. Pelo que eu vi no Mercado Livre, acho que um arranque novo tá uns 300, 400 reais, pelo que eu vi. Mas vamos ver. Mas eu não quero sair fazendo coisa aí sem necessidade. Então, por favor, se você tem aí um AP, já teve um problema parecido, coloca nos comentários aí o que pode ser, só pra mim ter uma ideia aí. É isso aí, então, galera. Desculpa por chatear vocês aí, pra vocês terem visto o vídeo e não ver o carro funcionar, eu também fiquei bem chateado. Tava louco pra ver esse carro funcionar. E tô putasco com o meu amigo me vender esse carro. Se bobear, eu vou devolver esse carro, vou largar ele na porta dele e vou embora. Mas... Enfim, é um projeto aí. Isso aí faz parte, né? Como eu falei pra vocês, não é pra se incomodar. A gente nem ia pegar o carro, né? Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho